E tá chovendo muito, não dá pra enxergar absolutamente nada. Tem um cemitério aqui no ar. Ai, gente, olha, hein? Ele tá olhando, gente. Vocês acostumam a liberar os presos de madrugada. Fecha, fecha esse vidro, velho. Velho, o céu tá bem. Começa a chover do nada. Gente, olha isso. Fala, men. Como é que vocês estão? Vocês estão bons? Bora começar mais um vídeo legal aqui nesse canal. Como vocês viram aí no título, estamos aqui em guerra nesta casa hoje. Porque eu falei, cara, tá faltando aqui nesse canal um negocinho mais, sabe? Pra passar um friozinho na barriga, adrenalina, que vocês gostam, que eu sei que vocês gostam. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque eu sei que vocês estavam com saudade das nossas aventuras noturnas de Mully House atacando novamente. Só que dessa vez, gente, eu confesso pra vocês que eu tô com muito medo. Porque a gente vai ir num hotel abandonado que encontramos. Se vocês quiserem ficar com a Rave, vocês ficam com a Rave do Wesley, no caso. Porque é ele que conseguiu o lugar, no caso, pra gente. Quem disse que eu quero ir também? Eu tô com medo. Ô, gente, a Sofia já tá de você muito pistola. Porque esse é o lado ruim de você estar interligado num grupo, sabe? Porque você tem que estar em tudo. A questão é que nós estamos indo 10h30 da noite, num lugar que a gente nem sabe onde é e nem sabe se tem gente lá. O que você tem a dizer sobre isso, Guilherme? Nós vamos morrer. Eu não tenho nada a dizer. Eu tava morrendo de saudade de fazer esse tipo de vídeo externo, mas agora... Nós vamos morrer. Não tô animado fácil, mas porque dá muito tarde, eu tenho certeza. A gente mora em outra cidade e o trem é em outra cidade. É na terceira cidade. É, mais ou menos uma hora. A gente tá me dando mais ou menos. Mano, 10h30, nós vamos chegar lá 11h30. O que você tem a dizer sobre isso, vem? O Rafael. Mano, alguém avisa o Rafael, na boa, que todo vídeo que ele precisa ir pra algum lugar, ou fazer qualquer aventura, ele coloca essa bota. Antes de começar esse vídeo, até se eu gostei, deixa muito, muito like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa muito like, gente, de verdade, porque esses vídeos assim, realmente a gente tenta ao máximo estudar o que vai acontecer, né? Tomar todos os cuidados. Pelo amor de Deus, não repita esse caso, não vai a lugares, né? Sem pessoas que vão te resguardar, ou nem vai. Só deixa a gente mesmo fazer o conteúdo pra vocês. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação. Tá saindo vídeo novo aqui de segunda a sexta, então não pede. Vamos ver onde fica a louca bonitinha? Vamos começar pela onde a gente vai chegar, ó. Bonito, lindo, maravilhoso. Bonito, gostou, mas por enquanto vem vazio, né? Mas peraí, ó, continua vazio. É, desolva, certeza. Mas aqui é o hotel. Ó, gente, mas isso tá de dia também. Não, não, é isso. Onde é? Olha o tanto de... Ah, deve ser por aqui. Como que entra? Isso tudo é muito grande e ele é abandonado. Gente, vai ter gente lá, amor. Gente, como que ninguém... Como que a gente entra? Só pra saber. Eu não sei, tem que pular o muro, eu tô entrando naquela entrada de renda. Ah, não. Gente, Renato Garcia, Caçadores de Lendas, estão chorando nesse vídeo com a gente. O Wesley descobriu esse lugar, porque pra quem não sabe, ele é fotógrafo. E ele sempre, tipo, né, vai pros lugares assim e tal, descobriu lugares novos pra fazer foto. E aí ele descobriu esse lugar junto com outras pessoas, né, outras pessoas do mesmo rumo que ele. E aí ele falou que, tipo, me mostrou, falou, nossa, mano, olha esse hotel, que legal pra fazer foto. Aí eu falei assim, cara, e se a gente fosse lá? Vai dar merda. Meio que passar uma noite. A gente vai tentar, né, passar a noite e tal, mas já aviso pra vocês que é meio impossível, porque a gente tá realmente com muito medo e a gente precisa também analisar como que é o lugar, porque provavelmente parece ser no meio do nada e pode ser perigoso e a gente não quer fazer nada que seja perigoso aqui pra ninguém. Oh my god! Mano, é muito grande. Parece um castelo real. Assombrado! Não quero ir. Aqui, eles me catucam que eu já levo um susto, mas no hotel... Agora fala, quem inventou? E eu não vou lá, não. Eu dei ideia, mas eu quero ir embora. Ô, gente, sabe o que é o pior de tudo? É que a gente nunca foi no lugar, então a gente realmente não sabe. A gente tá com medo de ter moradores lá, porque pode acontecer, né, de moradores de rua, as pessoas, assim, que não tem teto, entrar, invadir o local, morar, fazer de moradia, eu não sei o que a gente pode achar também. Pode ter... Não sei, mano. Ladrão, eu não sei. A gente tá com medo real. Pode ter animal, cachorro, sei lá, gente. Quem que pode ter esse lugar? Let's go, guys! Temos uma hora de viagem. Vamos passar a noite no hotel assombrado. Gente, pra piorar a situação, não sei se vocês conseguem ver aqui na câmera, tá chovendo, mano. Como vocês se sentem indo pra essa aventura noturna na chu? Eu quero te matar, irmão. Eu nem sinto mais. Eu tenho medo, eu começo que na hora lá... A minha mão, você não parei demais pro rolê. O cara, Sofia, é o auge, mano. Mas sério, ah, não, eu e a Julia já cansamos de fazer loucura, mas você vai na fé, mano. É, mano. Você tem que acreditar no potencial. É, entendeu? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já botamos esperança em quem não vale, galera. Let's go. Gente, já estamos aqui, já estamos dirigindo há uns 20 minutos e até agora nada. Falta ainda 48 minutos pra gente chegar no nosso destino final. A gente vai chegar lá meia-noite 20, mano. Então a gente tá começando a ficar um pouco preocupado, só que assim, não tem como a gente andar mais rápido nem nada, porque a gente tá passando por umas estradas, né? E é via rápida, porque tá chovendo muito, não dá pra enxergar absolutamente nada. A gente tá com bastante medo da gente chegar lá e tá chovendo também, porque como é outra cidade, a gente tá com o pensamento de que não esteja chovendo. Porque se estiver chovendo, realmente, todos os nossos planos foram por água abaixo, que não vai ter como a gente, tipo, entrar lá dentro chovendo, sendo que ainda tem que pular, né? Basicamente pra entrar pro outro lado. Então é isso, trago atualizações breves. O que vocês estão achando, men? Bom, a aventura começa lá nesse chupão, né? Nossa, gente, eu tô com sono e esse eu vou tentar mais doendo aqui atrás. Bola nada. Gente, faltam 20 minutos pra gente chegar, só que assim, a notícia boa é que por aqui não tá chovendo. Vocês podem ver, glórias ao Pai, a Cristo, que pelo menos não está chovendo, menos mal, né? Já diminui uns 10% assim no perigo, no sofrimento. Mano, a Sofia não dá, velho. Você ia ficar 5 segundos andando de carro com a Sofia, é isso que acontece. Enquanto isso aqui, seguimos, né? Na fé, o Sofie e o Wesley, né? E eu sempre escoro. Sofie escorou no Wesley, gente. E ó, tranquila, apagada. Ela chegou na escoliose. Bom que ela tombou pra lá, mas é isso. Também tô com sono, mas não consigo dormir, porque eu tô denso. Quem não está na estrada aqui... E eu já mandei localização pros amigos, se eu cumpri. É bem, gente. Vamos acordar com a Sofia pra mim. Sofie. 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 Ajeita. Acorda, dá uma nota de esclarecimento. Opa chegando. E aí? Mas é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com atualizações. Né não, Julie? Quantos minutos que falta? Fé no pai que o inimigo cai. 19. 19 minutos, hein? E eu nunca mais vou ter pra casa, mãe, pra gente fazer esse vídeo com você. Mano do céu. Gente, estamos a 5 minutos do lugar. E não dá pra ver absolutamente nada. E a gente acredita que seja por aqui, porque, tipo assim, a gente já tá chegando, ó. 5 minutos do lugar. Vou apagar pra vocês terem noção que não dá pra ver nada mais trago. Assim, nada. Se for muito arriscado, perigoso, até pelo horário, né, que a gente veio, a gente vai abordar a missão. E aí vocês vão deixar muito like, a gente volta quando tiver, tipo, mais ok, né? Pra gente conseguir pelo menos enxergar, porque a gente não veio preparado. Não tem lanterna, não tem nada. A gente vai ver como que vai ser. Gente, pelo amor de Cristo, do lado de uma dama dele, é de uma cadeia. E pior, pior do que a cadeia, tem um cemitério aqui no lado. Gente, você viu o cachorro? Tem um cachorro parado aqui. Ai, ai. Ele tá olhando pra gente. Gente, falar pra vocês, eles acostumam a liberar os presos de madrugada. Sério? Tipo, duas horas antes de chegar o ará de cantor e tudo. E nós tá na rua da penitenciária. Cara, velho. Mas também tem um sítio incrível. Porém, a rua, tipo, é muito estranha. Gente, não. Eu também, agora não tem nada, mano. Açou? Tem uma casa, tipo, muito estranha, gente. Ai, nossa, não. Pra que que eu vim, mano? Gente, sério. Ai, eu tô arrepiando. Ai, tu ligada, velho. Fecha esse vidro, velho. E agora é meia-noite e 22. Eu também vi. Véio, o céu tá bem claro. Gente, o carro pulou na frente do carro, mano. O lado bom é que, pelo menos, tem, tipo, parece um bairro, assim. Só não é, tipo, muito assim, mas estruturado. É bem afastado. É bem afastado, assim, né? Porque é no meio da estrada. Você entra, já é, tipo, uma cidade. Eu acho que é ali. Olha lá a parede que nós vimos. Gente, chegamos. Eu acho... Ah, eu acho que é de boa, né? Assim, mais ou menos, claro. Desse lado, olha lá, é muito mais de boa do que aonde a gente tá. Porque ali tem um conjunto, olha, de prédios e tal. Só que, gente, não tem nada na rua. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, começou a chover. Ai, senhora, velho. Isso é um sinal pra gente não ir, velho. Não, vamos, não, vamos. Tá vendendo, mano. É o que não tem como a gente ver. Eu acho que na câmera não vai dar pra ver. Olha lá. Eles vendem, estão vendendo o hotel. Vai, vai sair. Será que vem? Gente, a gente vai tentar ver, olha. Cara, olha lá, eles estão vendendo o hotel. Gente, é muito, muito grande. Vocês não tem noção, mano. Só que assim, começou a chover do nada, gente. Na hora que a gente chegou, começou a chover. Isso foi bizarro. Pode ser um sinal, né? Que a gente não ir e tal. Mas também, principalmente com as da hora. Por isso que a gente não quer arriscar. Eu vou tentar colocar aqui pra vocês um vídeo, às vezes, talvez, se tem imagens aqui. Se eu consigo encontrar imagens na internet. Ou também a história desse hotel. Porque a gente não sabe a história dele por ele ter sido abandonado, ter sido, começado a construir e nem terminou. Porque ele não é um hotel que foi construído e abandonou. É uma construção que parece que, tipo, começou e não foi concluída. E com certeza deve ter alguma história, alguma coisa assim. E a gente vai tentar mostrar e, tipo, tá chegando muito. Gente, olha isso. E ele é, tipo, isso aqui tudo. Até lá no final, todo esse muro branco é ele. Na verdade, todo, esse lote inteiro, né, na verdade, é o hotel. Eu coloquei o farol alto aqui pra vocês terem noção, mais ou menos. Mas eu acho que não dá pra vocês conseguirem ver, ó. Mas são vários chalés aqui. Tipo, e é todo esse terreiro, tipo, todo esse condomínio aqui de chalés e a parte principal do hotel. O pesquisando mostrou aqui que eu acho que é o que seria, né. Ele seria desse jeito, talvez. Nossa, mano. E não chegou a concluir. Pelo jeito, não. Gente do céu. Ai, que dó. Véi, confeite o morador de rua. O sapo. O sapo do nada, velho. Muito bizarro, muito bizarro. De verdade. Porque é morrendo de dó dos moradores de rua, né. Tá chovendo, eles tão ali debaixo da ponte tentando se proteger. A gente acredita muito que às vezes a galera pode fazer aquele hotel ali de moradia. Ter moradores de rua, principalmente, né, com chuva. Mas, assim, muito bizarro. Porque, gente, foi a coisa mais sinistra do mundo que aconteceu. Porque tava simplesmente, assim, zero chuva. Vocês viram? A gente mostrou zero chuva do nada. Começou a cair um toró. Tá chovendo mais do que antes, quando tava estivendo lá perto da minha casa. Tipo, foi um sinalzão real, assim, talvez, pra gente. Cara, será que aqui tem alguma coisa, tipo assim, tudo que constrói não vai pro seu funcionário. Não vai pra frente, né. Pelo que a gente viu, o prédio nunca terminou. Então, ele nunca se hospedou nesse hotel. Tá tipo, parado, imaginação. Entendeu? Ele nunca. O que aconteceu? E por que que tá funcionando? O que que parou? Não, gente, IPS, tipo assim, de ser localizado do lado de um presídio e do lado de um cemitério. Não sei se pode ter alguma coisa a ver, né. Não sei se a localização não era provista de um... Sei lá, não é todo mundo que se hospeda do lado de um cemitério. Tem pessoas que não gostam, né. Exato. Gente, eu tava realmente lendo aqui e, cara, não tem nenhuma informação do hotel, sabe. Tipo, não tem nada que fala do hotel. É isso, gente. Basicamente, já cheguei aqui em casa. Voltemos, né. Depois disso tudo, os meninos já foram embora. Todo mundo já foi dormir. Mano, são exatamente 2h28 da manhã. Eu tô morta. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa experiência. Não esquece de deixar o seu like. Deixa muito like. Vamos bater a meta de like. A gente volta aqui de dia. E pra contar mais detalhadamente, a gente vai estudar também mais sobre, né, o hotel. Quais foram alguma coisa. Tentar achar informações pra passar pra vocês. Mas é isso. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo e até amanhã. Tchau. Meu Deus. Tô morta. Tchau. 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 Tchau.